Na nossa festa, vale tudo, vai ser alguém como eu, como você. Muito boa noite, um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil. Estamos chegando com mais um dia dos Jogos Olímpicos de Inverno. Vamos passeando por Pequim e pelas três regiões do país que recebem a 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Aí você vê o portão Yondin, construído em 1553, depois demolido em 1956, mas reconstruído em 2004. É um dos principais pontos turísticos de Pequim. Há exemplo da Cidade Proibida, que nós estamos vendo agora, durante mais de 500 anos, foi casa dos imperadores chineses. Só familiares e empregados especiais tinham acesso a esse lugar, a Cidade Proibida, que é uma sequência de palácios aí numa área de mais de 700 mil metros quadrados. E o que interessa para o esporte, as instalações como o Ninho de Pássaro e também o Cubo d'Água, construído para 2008, mas transformado em Cubo de Gelo para a edição de 2022 dos Jogos Olímpicos de Inverno. O Cubo de Gelo recebe as competições do Carmo. E daqui a pouquinho nós vamos acompanhar aqui na Madrugada da Globo muitos eventos interessantes, mostrar para você muitas curiosidades. E a patinação artística vai ser mais um dos destaques. A patinação artística que você acompanhou ontem aqui na Tela da Globo com o início da competição por equipes. Hoje nós temos a conclusão da competição por equipes aí com a entrega de medalhas. E por isso nós temos mais uma vez aqui o Marcel Stirmer, meu parceiro de comentários na patinação. Hoje é hora da decisão, Marcel. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Everaldo. Boa noite para todo mundo. Exatamente. Dia de decisão e a gente está de olho já na Valieva, que é o grande nome da patinação mundial no momento.